O Voicemakers está voltando! Ele está voltando! E vamos estrear esse retorno com coisa nova! Vamos começar! Vamos questionar! Vamos mandar o papo! E pra essa estreia teremos um convidado estranho! Afinal... As coisas saíram do controle! Olá, é um prazer estar estreando o novo quadro do Voicemakers! E doutor, tu já tá ferrado na minha mão! Responde aqui pra mim! Por que você não usou um portal pra cortar fora o braço do Thanos e evitar toda aquela treta? Você deve ter um bom motivo, né? Deve ter um bom motivo! Me fala, me fala aí, ô Mago Supremo! Ah, bem, eu... Descubra no fim de semana, no novo quadro do Voicemakers! Manda o papo! E agora que entra a vinheta... E agora que entra a vinheta! E agora que entra a vinheta... E agora que entra a vinheta... Na passo, é porque eu sou paga o final da dopura do o particulio! E agora que entra a vinheta, du dinhecer a Megab milyon de